Já são quase três anos sem vitórias e um contrato que se encerra ao fim de 2022. Afinal, o que o futuro reserva para o Alexander Rossi? Deixa o seu like, seu comentário, que é sobre ele que a gente vai falar hoje. Fala, galera. Ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje para falar um pouco de Indy, que retorna nesse fim de semana com o GP de Indianapolis, lá no circuito misto do autódromo mais famoso dos Estados Unidos. E o cara que chega, não badalado, mas é meio que o grande assunto da mídia americana nessas últimas semanas, é o Alexander Rossi. Isso porque o piloto americano tem contrato com o Andretti até o fim de 2022 e há muito burburinho aí a respeito do futuro dele, se Andretti vai renovar esse contrato ou se então ele vai se transferir para outra equipe. E muito se fala da possibilidade dele ir para a McLaren em 2023. A McLaren que é uma equipe que está tentando buscar um substituto para o Felix Rosenquist, tentar formar uma dupla forte, ou até analisar também a possibilidade de um terceiro. O carro já fala publicamente a respeito disso. Eu venho para falar um pouco sobre o Rossi, o que é melhor para ele nesse momento. O Rossi é um cara que chegou muito forte na Indy. A gente lembra da grande vitória que ele teve nas 500 milhas de Indianapolis de 2016. Depois foi amadurecendo como piloto também, um piloto que poderia disputar o título e fez isso em 2018 e 2019. Em 2018 ele foi vice-campeão, foi um ano assim que ele andou muito bem e poderia, quem sabe, ter brigado melhor pelo título se não fosse uma corrida ruim que ele teve em Detroit. Depois em 2019 também acabou pego pelos azares ali na reta final. Acho que ele deixou aquilo abalar muito a mente dele. Ele foi envolvido, por exemplo, num acidente em Poucoro, com o Takuma Sato, que foi um acidente que acabou... Acho que meio que tirou o foco dele ali. Ele ficou muito inconformado pelo jeito que as coisas aconteceram e ele acabou perdendo força na briga pelo título. Perdeu até o vice naquele ano. E justamente 2019 foi o ano da renovação de contrato dele. Muito se falou de uma possibilidade de quem sabe ir para a Penske ou coisa assim e tudo mais. Não aconteceu. Ele firmou um vínculo de mais três temporadas com o André, que foi o time que trouxe ele para a Indy. Mas parece que essas três temporadas não foram tão boas assim. A gente vê o Rossi cada vez mais longe dos líderes. Não faz grandes classificações. Ele não tem pole position, por exemplo, há um bom tempo. Não vence também desde que renovou o contrato. Desde o GP de Road America de 2019, ele não vence. Vai para o pódio de vez em quando. E perdeu muito espaço dentro da equipe. Hoje, quando a gente pensa no André, a gente não pensa mais no Rossi como grande nome do time e sim no Colton Hertha. O Hertha virou o cara que basicamente disputa vitórias, está sempre anotando pole, está sempre brigando lá na frente. O Rossi parece que ele ficou muito ofuscado por tudo isso. Especialmente porque algumas coisas de fato não deram certo para o Rossi em termos de azar e tudo mais. Ele acaba sempre envolvido em algumas situações. Mas outras ele mesmo causa acidentes e tudo mais. Então parece que já há um tempo o Rossi não está 100% com o foco dele na André. Parece que algumas coisas acabaram mexendo um pouco com as motivações dele e começa aquele espiral de você não conseguir encontrar o seu grande momento. E parece que tudo isso marcou muito o Rossi nesses últimos anos. Por isso que ele tem sofrido com dificuldades. Então, em 2019, ele foi o terceiro colocado no campeonato com duas vitórias, várias idas ao pódio. Em 2020, ele foi ao pódio cinco vezes, mas não brigou por vitória praticamente nenhuma corrida. E no ano passado, ele teve apenas um pódio. Em basicamente o mesmo número de pódios que o James Heathcliff teve. Enfim, é um piloto que andou muito mal também no ano passado, sem destaque algum. Tanto que foi derrubado pela equipe, foi substituído pelo Devin DeFrentisco. E aí chega em 2022, esse desempenho, por enquanto, ainda não começou muito bem. Ainda não foi ao top 5, por exemplo, na temporada. Mas uma vez o filme se repete de a gente ter o Colton Hertha de novo andando entre os primeiros. E agora com uma nova surpresa dentro do Andretti, que é o Romain Grosjean. Um cara também que tem andado bem, já tem feito pódio, está buscando aí, quem sabe, uma oportunidade de vencer uma corrida. E parece que hoje o Grosjean está muito mais próximo de vencer a corrida do que o Rossi. Acho que a ida para o McLaren, se ela realmente se concretizar, é uma boa. Acho que é importante ele respirar novas áreas na Indy. Ao mesmo tempo, no time competitivo. Um time que vai entregar um carro para ele, capaz de brigar por vitórias. Título talvez não, mas vitórias, eu acho que é importante que ele volte a vencer. Então, acho que está no caminho certo para isso o Rossi, caso realmente ele se transfere para lá, numa equipe que precisa gentilmente de uma dupla forte. Porque o fato, ele corre praticamente sozinho. O Rosenquist foi um cara que fazendo a transição da Ganassi para o McLaren não se deu bem. Tem algum momento bom aqui, outro ali. Chegou a fazer uma pole position esse ano, mas é um piloto que corre muito abaixo da média na maior parte das vezes. Então, eu acho, sim, que a transferência do Rossi para o McLaren em si, ela se concretizar, vai ser o melhor caminho para todos os envolvidos. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de hoje. Não deixe de acompanhar a cobertura do Grande Prêmio do GP de Indianápolis 1, que está marcado para acontecer nesse sábado. Todas as ações vão estar lá em grandeprêmio.com.br.ind. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.